Oi gente, tudo bem com vocês? De todo meu coração, espero que todos vocês estejam bem. Estamos iniciando mais um vlog pela graça, pela misericórdia e pela fidelidade do nosso Deus. Pessoal, hoje é domingo e já é, não sei se é 11 horas, se tá beirando 11 horas. Meio dia, sério? Meu Deus. A gente tá aqui arrumado, eu e todo mundo, o André também tá aqui em casa, ó. A gente vai em Campo Morião, meu esposo foi buscar um carro ali no meu solo, já já ele chega, porque a gente vai no campo. A gente vai almoçar fora e depois a gente vai dar uns rolezinhos. É só Deus, eu já sou 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 Deus. Sabe quando você fala uma coisa que você sabe que o seu filho vai zoar? Então, falei isso. Mas é sério, a gente vai dar umas voltinhas lá no campo e eu vou gravar aqui pra vocês o meu dia, como que vai ser. E já peço pra vocês aí deixar um like, comentar, se você chegou agora, se inscreva também, ativa o sininho de notificações e fica aqui comigo do começo, meio e fim. Prontinho, estamos prontos pra passear, gente. Tava com essa brusa aqui, tive que tirar, porque dentro do carro tá muito quente. Ai, que bonito! Fala oi, pessoal. Oi. Fala oi, galera. Oi. Fala oi, galera. Pessoal, a gente tá numa cidade aqui vizinha, que é Piaberuda, e a gente resolveu comer aqui nessa cidade, num restaurante que a gente já conhece, por conta da gente nem saber, né, amor, qual restaurante é melhor lá em Cabo Morão. Daí outro dia a gente come lá em Cabo Morão, assim que a gente pesquisar uns dias antes, né? Como já tá meio tarde, daí a gente já vai comer agora. E depois a gente vai pro campo. E depois a gente vai pro campo. E depois a gente vai pro campo. Meu Deus, eu tô com vergonha, amor. Gente, eu fui pegando um pouco de cada coisa. Olha o tamanho do meu prato. Misericórdia. Vivi, aqui tá de boa, né, Vitor? Gente, nunca faça isso, ó. Põe um pouquinho, porque olha aqui, sombrou tanto. O André deu conta, né, André? O André deu conta. Vivi, até que ele comeu bastante, ó. O marido ainda tá comendo. A Evelinha... E esse ovinho solitário? Sei lá. Eu gostei, mas nunca comi ele. A comida aqui é boa, né, amor? Provada? Sim. Muito boa. A gente comeu ali, ó. Tem o serve-serve. Serve-serve. Gostoso. Tem a comida feia na panela de ferro. Amor, tá nem conversando. Olha aqui, André. Falando, ó. Concentrado. Concentrado agora. A gente já tá na sobremesa. As crianças tão lá pegando a sobremesa, lá, ó. Lá atrás, disfarçadamente. Grava disfarçadamente, né, Vitor? Olha aqui, gente. Olha, misturou tudo, ficou feio. Mas eu peguei um mousse. Um mousse de maracujá. E pudim. Vivi só quis um, né, Vitor? Vitor tá até triste, amor. Tanto que comeu, olha. As crianças chegando, disfarçadamente. Vamos ver, ó. Olha lá, ó. O gerro lá, gente. Faz valer a pena. A gente vinha comer fora, ó. Né? A Eve também não tá com a trânsula, né, filha? Aham. Nós tá comendo mais doce do que a própria carne. E ela comeu nada. E eu coloquei um monte e não comi. Isso que eu tô falando, né, gente? É que é Max Titânio, ó. A gente terminou, ó. Fiz o meu gerro passar vergonha, catar o resto de refrigerante, ó. Não, é gravidinho. É, o André tá gestante. Vai nessa daqui pra amanhã. Aí a gente pegou lá. Eu peguei o suco da Evelyn. Gente, vocês acham que eu ia deixar esse tanto no... Ele não quis sobremesa. Ele não quis sobremesa, mas quis um sorvetinho. Deu pra encher ou não deu? Não, a André tava meio com... A André tava reclamando aqui, amor, que não comeu muito. Comi nada. Queria ir lá voltar. Ai, que delícia, mamãe. Comendo sorvetinho, ó. A gente comeu um monte de sobremesa. Ele não quis, ó, mas ele sabia. Agora vamos para Campo Morão. A André tá muito fecha, gente. Ai, ai, levando o refrezinho. Que nós não é besta. Estima. Ai, ai. Não, agora dou até sono agora, gente. Não, vai para ir dar banho. Ai. Ai, que quente esse carro. Você tá tentando me derrubar. Queimar tudo, senão os bequinhos aqui. Não, quer experimentar? Obrigada. A André tá muito fecha, gente. Ah, chegamos. Primeira vez que eu vi na avó foi caju. Tô até saudade agora. Lembra, filha? Foi tão emocionante. Aham, foi tão emocionante. Vitor, a boca do Vitor tá toda suja de chocolate. Isso aí. Pega na mão do pai. Olha, vamos comprar. Olha, vamos comprar. Foi fazer churrasco. Lindo. Quando nós fazemos o nosso negócio de churrasco, vamos comprar uns pratos já. Olha que lindo. Olha que lindo. Ai, que churrasco. Que sustaça. Olha, vem. Cara da riqueza. É, que churrasco. Que lindo. Na verdade. E não tá raro. Não, tá o preço bom. Aham. Que show. Gente, eu tô indignada. Eu paguei 50 reais nesse perfume aqui. Nessa loção. Não, é. Ciclo. É tipo uma loção isso aqui. E aqui tá 34,99. É, vem. Paguei 50 reais nesse negócio da Nairaruni. Caraca. Comprar outro. Comprar outro. Ai, sem dúvida. Muito lindo. A moça, essa jaqueta, gente. Não tá na cor que ela é de fato. É, que lindo. Lindo. Não achei caro isso aqui. 60 reais. Isso aqui não. Isso aqui é louco. É, eu fui em Rio de Janeiro, eu não entendi. A moça aqui, eu achei muito cara pela qualidade. Não, olha. A beleza delas. E elas são só fãs na modelagem feia. É bonita. Cara da Evelyn. Quero que ela... Quero essas calças pra mim, mãe. Camisetinha. Isso aqui é só Sarah, mãe. É, eu gosto de camiseta. Eu gosto... Sabe que eu gostaria, mas... Tipo, vai sair assim na academia. Uhum. Olha que lindinho. Gente, eu comprei aqui um presente que eu vou dar com a prima. Daí, eu também vou comprar um varal daqui que eu tô precisando. E agora o meu marido falou que vai ver se tem alguma coisa pro Victor aqui. Porque o Victor tá aqui querendo presente, gente. Tá triste. Vamos ver se encontra alguma coisinha. Bom, tem muita coisa, né? Mas deve ser o olho da cara também, né? Ah, o uso de controle que ele fala. Mas não era teu presente de aniversário? Eu ia jogar agora. Gente, tá até chorando aqui. Oh, amor. Amor, tá chorando? Tá querendo, né? A vida, o pai falando se... Talvez na internet encontre um melhor. Qual que você queria se fosse escolher? Nossa. Grandão, né? Você já viu isso, Victor? Não. Ah, ele é mais barato que os outros, menor, amor? E aí, Vivi? Faz 10 anos que ele pede isso, né, amor? Olha os robôzinhos. O amor vai pensar se leva ou não, gente. O... A gente queria comprar pela internet, né? Deia comprar um bem da hora, mas... Será que o povo explica? Será que o povo explica como que é? Ah, eu trouxe as arminhas aqui, Victor. Igual você tem, ó. Né? Vamos ver. Vai encontrar o pai. Aqui, gente, que eu comprei ele, olha. Um joguinho. Vem seis desse... Mostrar pra vocês que vocês vão mandar embrulhar, né, Victor? Ah, o Victor... A gente convenceu ele em comprar o carrinho de controle remoto no... Na internet. Daí ele quis esses trequinhos aqui que ele disse que era soldado. Um exército, né, Victor? Então é isso. Só pra ele não ficar triste. Não comprou nada, Victor. Gente, gente, céu. Nós viemos num bosco aqui, mas ele é de sal. Tá com salto fininho de ovo. A Eve de saltinho também, ó. Mas o meu é grosso. Ah, vai tá. Fica calmo. Ó a capivara lá na... Não é, amor, capivara? Lá na frente? Ué. Ah, é verdade. Eu lembrei dessa capivara. Nossa, ela só é tão doméstica, não tá nem aí, pô. Uma... Uma... Ali não pode mais? Descada. Descada, caí. Por que fez na rua? Ó, que bonitinho, um patinho. Nossa, aquela... Ó a capivara. Ah, capivara bem de boa. Ela... É, olha lá a cara dela, é engraçado. Olha lá, olha aquele pato. É só pra eu divertir o meu. Fazer caminhadinha. Esse o braço que perde, eu não tô de fazer caminhada aqui, é? É verdade. Nossa, dava um monte. Muito legal. E das vezes as pessoas que moram aqui nem tem, né? Me enjoou. Cadê o bebê? Sol na cara? E quem é? Tá no varão, como você vê. Só em bosque, assim. Cara do nosso, tá de longe. Nada bem, assim, longe, hein? Olha lá, você se vivendo. Amor. Olha lá, ela mergulhou. Mergulhou, olha o bicho. Tá quase em pé, inteiro. Olha lá. Cadê ela? Sumiu, amor? Cadê ela morreu? Ah, ela viu que ela tava sendo filmada? Aqui! Aqui! Olha ela ali, ó. Olha o zoninho aí. É muito... Ela se sente muito popstar, né, amor? Todo mundo quer filmar ela. Ela se sente a estrela, porque todo mundo tá querendo ver. O chão mesmo, aí a pessoa toma banho, não filma. Então, lá, você podia fazer isso naquele parque. Aí você podia tomar banho lá. Aí era 10km. Aí você tá vendo... Era 10km de caminhada. 10km? 10km. Aí você tá vendo aquele negócio ali? Hum. Então, tinha... Gente, ali tem uma família de capivara. Vamos filmar as capivara. Ah, agora que nós estamos chegando perto, elas estão saindo. Tava um monte, né? E parece que tem uns bebês no meio, né? Olha lá, aquele dele é pequenininho. Não, porque foi tão engraçado que ele se ficou... Ah, não, não é pequenininho, não, André. Eu acho que estou namorando, André. Ai, que vergonha, gente. Olha lá, ó. E o tamanho daquilo? Pai, eles tão brincando. Ali, aí. Ô, Baiane, eu falo, acho que é um bebê. Não tem uma ideia de como é que não saiu de cima, trepou na outra, lá. Por favor. Não quero filmar isso, não. Não. Gigante aqui, né, amor? Olha. Olha, tem mais capivara lá, Vitor. Estão tomando solzinha agora, aquelas ali, ó. Olha lá, o que estão fazendo de feio, tão lá, assim. Uhum. Ela tem barulho de rato. Ela faz barulho de rato. Vai lá, Evelyn. Eu vou ver, vamos. Não vai, não. Dá uma dentada. Vamos, então. Ah, coloca o meu irmão. O cara tá chegando bem pertinho. Eu queria te também filmar, amor. Você é que? Tá perigoso? Não, não. Vamos, olha lá, André. Pega lá o celular e vai, Pé. Não. Vai lá. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, só não vai chegar perto. Fazendo meu vlogs. Mas vai ser. Estes. Eu vou tirar a sandália. Será que fica feio? Ah, a risada está... Ai, tá doendo meu pé. Olha lá, ele está lá. Eu vou tirar ali, ó. Ai, que delícia, amor. Vamos entrar ali, amor. Vamos entrar ali. Dá vontade mesmo. A André vai mergulhar. O André tá muito ousado. Vamos tirar uma foto aqui? Vai ali, vocês dois. Vamos começar por vocês. E aí, vocês dois. Olha que lindo! Ai, olha a vida! Ai, um pato! O Bicórdio roubou meu celular, bateu. Que nada, você está tendo fobia? Meu Deus, gente, não é nada! Eu tenho muito medo de mim. Meu Deus! Já pensou que nós somos, gente, uma pessoa descalça no parque, e a outra morrendo aqui, ó. O baia na cara dele frenando, vendo a família doida dele. Amor, a Evelyn faz morrer, eu vou atravessar ali, ó. Eu faço medo. Meu Deus! Ô, Vitão, nem veio tanto de formiga aqui. Quer ver? Outro dia eu vou vir, gente, daí eu vou vir de tênis. Tudo certinho. Para a gente atravessar o mato. Está admirado, né? Agora, ó, a gente já está voltando para ir embora. E as capivaras, elas já mergulharam, namoraram, né? Agora elas estão ali tomando sol e se alimentando, amor. Agora elas estão tomando solzinho e se alimentando, porque elas não são pistas. Vida boa delas, né? Olha, ela é bonitinha, ela volta tudo de hoje, né? Aham. Olha o cheiro da câmera. Olha, os mosquitos ficam... Os mosquitos ficam enchendo o saco dela, sadinhos. Elas são a família, né, Evelyn? Olha, a gente está vindo aqui. Olha lá o avião, gente. Não dá para ver aqui. O meu celular não tem... O zoom estragou, daí não dá para aproximar. Ai, quem é que meteu a mão em PVC, cara? Ai, ai, indo embora, gente. Morrendo de canseira. Muito canseira. Bom, acabamos de chegar em casa. Todo mundo está morto de canseira, gente. Se eu passear, cansa demais. E hoje a gente vai para a igreja ainda. Daqui a pouco, na verdade. Daqui a pouco. Não vai dar tempo nem de tirar um cochilinho. Porque se tivesse tempo, gente, eu ia deitar agora. Eu ia dormir uns... Pelo menos 20 minutos. Uns 20 minutos de soneca, eu acho que eu já estava feliz. Mas não vai dar. Não é, princesa? Princesa fala assim, vocês me desceram o dia todo sozinha. Meu Deus. Vou fazer um café, gente. Como vocês sabem que café, ele dá bastante energia. E a gente está precisando, porque a gente andou bastante. Gente, eu andei um monte de salto. Não estou acreditando. Meu pé, pensei que eu ia perder ele, sabe? Começou a formigar, doer. Mas depois não estava sentindo mais nada. De tão cansado que estava. Mas foi muito bom, muito gostoso hoje esse bruninho. Passeando com a minha família. Vivi chegou, gente. Já abriu o brinquedinho dele, que é o exército, né, Vitor? Olha lá, o exército dele é um monte. Aí o pai dele falou o quê, Vitor? Sobre o carrinho de controle remoto. Que não ia comprar pela internet. É, pela internet. Que eu acho que vai encontrar uns melhores, né? E a gente também comprou esse aqui. É? Ai, ai, ai. Mas aí, o papai comprou esses negócinhos que ele... Olha, se engraçou disso aí, gente. E já fez a criança feliz, né? Também, gente, comprei um outro varal. Maior do que esse que eu tenho aqui em casa, ó. Por conta daí de ficar melhor para me estender, principalmente em dias chuvosos. Olha. Esse daqui eu paguei R$129,99. R$130,00, né? E o preço dele era R$150,00. Daí ele estava, ó, em oferta, que está falando. Aqui em Ararana é bem mais caro. Daí eu comprei, ó. Ele é bem maior. Se não tão maior, mas ele é maior que o outro. Daí, dois vai me ajudar bastante, né, gente? Para me estender as roupas aqui em casa. Gente, eu tirei o prático. Ele é bem maior que esse, ó. Daí vai caber bastante roupa agora. Gostei bastante dessa compra. E eu vou terminar, finalizar o vlog daqui, porque eu vou fazer esse café. Aí já organizar as coisas para a gente ir num culto. Hoje é o culto dos adolescentes. O André ainda que vai dirigir o culto. E a Evelyn e o André hoje vai louvar lá no culto. Então vai ser um dia completo de alegria, né, gente? Muito abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E é isso aí, gente. Fiquem todos com a paz do Senhor. E até o próximo vlog, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau!